Bem, a Rádio Ana Joia, eu estou aqui também ao lado do assessor jurídico aqui da Câmara de Guamiranga, o senhor José Edgar Alves Santos Filho. O senhor também acabou apresentando alguns depoimentos e relatórios, né? Como é que o senhor acabou vendo este resultado desta comissão? Na verdade, é um processo que se iniciou através de denúncia. Os elementos que encontramos ali são irregularidades, são de emprego irregular nesse sistema de adiantamento. Enfim, a Câmara deliberou pela não aprovação do relatório. Por consequência, a prefeita segue seu mandato. Apesar que mesmo assim, até para explicar para o ouvinte, nós tivemos a votação do sim e acabou ganhando por 5 a 4. Mas explicando, por que não passou essa comissão? Exatamente, na verdade, os votos sim foram pela aprovação do relatório e os votos não pela rejeição do relatório. No entanto, o regimento prevê que seriam necessários dois terços dos membros para a conclusão desse relatório. Ou seja, no caso aqui, nove vereadores. Seriam seis vereadores, o que não se conseguiu, né? Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.